Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que sejam bem. Vamos aí a mais um extra de Pokémon Burning Diamond. Esse extra vai ser um compiladinho de vídeos que eu fiz em busca de completar a Pokédex Nacional e capturar os três primeiros lendários que a gente tem. Então, o nosso objetivo aqui do vídeo de hoje é conseguir os 150 Pokémons que precisa olhar, pelo menos, não precisa capturar, para conseguir a Pokédex Nacional. Porque com a Pokédex Nacional vai abrir todo o resto do pós-game do jogo. Então, antes de mais nada, vamos ao meu vídeo, um petisco. Tchau, meus amigos, e bora se divertir. Bem, em busca da Pokédex Nacional, né? Fazer o quê? De sexta-feira, você pode ver esse Pokémon. Se você ver esse Pokémon... Você pode capturá-lo, se quiser. Ou bater nele. Ou só ver. Tem que saber. É um dos aí que faltam para a gente alcançar a Pokédex. Eu acho que ele é fantasma. Eu gosto de Pokémon fantasma. Então, eu vou tentar capturar ele. Vamos ver se eu consigo. Se eu bater nele, já era, né? Porque a gente está com muito OK. Ah, meu Deus. Está meio irritado. A gente só viu, tipo, até agora no jogo, a gente só viu a evolução dele. Ah, eu vou usar uma Premiere, vai aqui, né? Ah! Nossa! Ah, eu vou usar uma Great logo, vai. Eu sei que... Não deveria mais fazer o quê? Ah, vai, 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 vai. Ah, eu tenho que guardar as Pokébolas para os lendários. Mas, enfim. Esse daqui é o... Segundo da lista. Postfine. Não, é não. Então, temos aí mais um Pokémon na nossa lista para Pokédex nacional. Sim. Bom, agora temos 144 Pokémon. Eu preciso de um Verme e evoluir. Então, agora eu vou a caça de um Verme. E é claro que eu tenho que terminar de passear com o Rioulo. Vai ser, que é o que mais vai demorar. Enquanto isso, esses três aqui, a gente vai ver já já onde que pega. Ah, e eu esqueci de falar. Esse Pokémon só aparece às sextas-feiras. Mas você pode aí fazer uma pequena trapaça colocando o seu suíte num dia de sexta-feira. É, tudo para completar Pokédex. Mas o correto mesmo é esperar uma sexta-feira e olhar para esse Pokémon. Ok. Aqui em Celestic. Vai fazer mais um evento. Se eu não me engano... Vai vir para cá? Ah. Não, eu acho que não vai encontrando. Ah, a gente vai ter que falar com a senorinha. A gente vai ter que encontrar a senorinha. De onde ela está. Eu não sei. De onde foi a casa. A gente vai ter que vir falar com essa senorinha. Ah. Eita. Passa. É empolgação. Passa. De umas. Realmente vou precisar de uma. De uma. De uma. De uma, está bom. De uma, está bom. De uma está ótima. Beleza, para a caça. Ah, é essa daqui? Oh, é a senhorinha mesmo. Ela fez umas pesquisas aqui desde a última vez que nós nos falamos. E ela encontrou um livro ou um antigo. E um, simplesmente, mais um lendário. Palkia. Pokémon que distorce as dimensões espaciais. É o outro Pokémon ancião de Sinod. Se você tem o Pearl, a velhinha consegue buscar o Dialga. Se você tem o Diamond, que é o nosso caso, esse é o Pokémon que ela vai conseguir dar o dado para a gente. Então é como a gente consegue aí o dado dos dois lendários. Desculpa, mas é o cara daquele. Aqui, o Palkia. O Palkia de Alga. Agora, precisa ir desses três. Esses três, nós vamos à caça. Então, eu acho que da nossa... Eu vou ter que ficar indo de seis em seis horas numa árvore de mel. Para ver se eu consigo pegar. O outro já está a caminho. Está na maternidade. E agora, os três. É para onde nós vamos. Antes de mais nada. Dá para dar play aqui? Dá. Dá para dar play. Então, vamos lá. Bem, eu vou fazer uma troca. Para o seguinte. Cadê ele? Não era você quem eu queria, mas... Você... Tá bom. Então, assim. Pop. Se não me engano... Ele tem o que eu preciso. Não é esse que tem o que eu preciso. Eu lembro que eu tinha um que tinha o que eu preciso. Deixa eu só ver. Ah, é esse daqui. Min look. Então... Vamos lá. E não podemos esquecer de salvar antes. E... Vamos até o lago. Aliás... Salvo uma coisa. Muito importante aqui nas configurações colocar... Off. Muito. Porque vai que a gente mata ele sem querer. Né? Né? Então, vamos lá para o nosso primeiro. Hum, 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 hum. Vamos nessa. foi miss bridge e fugiu e droga olha a tricinha não sei se eu lembro do que eu te pedi naquela cidade lá para conseguir os dados dos pokémons do lago para conseguir quem sabe uma resposta sobre a evolução dos pokémons assim eu consigo saber um pouco mais sobre porque alguns pokémons evoluem e outros não e é um grande mistério bem mas eu tenho alguns assuntos mistérios para resolver ah por que que você não vai a caça do miss bridge parece que ele quer brincar com você né então vamos usar o marking map o nosso o 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 Chei na pára e fui andando. Aí agora que eu tô a caça dos lendários, os primeiros, ele nasceu. Que bonitinho. Hum. Aí ele evolui por felicidade pra um locuário. E é isso, o número 115. Não, obrigado. Mano, quando sei lá quantas horas, eu sei que é o seguinte. Min look. Vamos lá. A gente trava ele, ele não pode mais escapar, beleza, ótimo. Agora vamos lá. Ultra Ball. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu tô com medo de dar algum tapinha aí nele e... Fica com medo de dar algum tapinha nele e ferrar com tudo. Vamos na Great. Vamos na Great. Vou gastar a minha Great. Ah, esse pokémon é tenso. Mas ele não pode mais escapar. Ah. Sei que eu tô treinando um giolo e ele tá com um level muito, muito, muito baixa. Mas... Mas... Será que ele consegue fazer alguma coisa? É um pokémon psíquico, então eu tenho que tomar muito cuidado. É um pokémon psíquico, então... É um pokémon psíquico, então eu vou ficar com muito medo de bater. Então eu vou ficar atacando pokébola. Então vamos lá, 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 primeiro de tudo Agora ele não pode mais escapar Vamos lá, vamos lá, tô sem quick né, então vamos lá Nossa Ai, não, 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 não dê dano, não dê dano Não, não dê dano, não dê dano, não dê dano Uh, vamos diminuir mais um pouquinho A gente consegue abaixar um pouquinho a vida dele Sim, sim Aí, agora é só Não, não dê dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, vamo lá, pra ball. Nossa. Tinha chato, hein? Tu é chato pra caramba. Já comecei com ele logo. Vamo lá. Nossa. Pula lá. Vamo. Continuar, tem um monte de pokebola Vamos gastar as normais? Vamos gastar as normais agora Vamos lá nas normais Yes Mesprit Conseguimos então Pokémon da emoção Ele é conhecido pelo ser o ser da emoção Ensina aos humanos algumas emoções Bonitinho Que bonitinho Bem, primeiro dos três capturado Depois de duas tentativas e algumas horas correndo pelo mapa Ah Não, obrigado Vou levar ele na box Não, sério Foi tenso Tadinho Eu vou atacar você aqui e eu vou atacar você Não, não, você pode ficar aqui Quero deixar eles do lado do outro Aí, pronto Meu espírito Que bonitinho Primeiro já foi Bora Vamos para os próximos Agora A gente tem um lago que é aqui Vamos para isso Vamos para a pastória Salvar É porque Já estão vendo Já estão vendo que a gente está com 147 Ao todo Ao todo Vai ficar faltando um Pokémon específico Que é bem difícil de pegar ele Ah não, não preciso mais disso Ah, que bom Não, não sei Não Não parece que estou empinando uma pipa Não parece que estou empinando uma pipa Não parece que estou empinando uma pipa aqui. Então vamos lá. Hum, ó, já tá todo cheio de água. Não tem mais os Magikarp tudo jogado por aí. Ah. Não, Psyder, você só tá atrapalhando. Só tá atrapalhando. O andamento da coisa. Então, tipo, tchau. Tchau. Ó, tá passou a dor de cabeça. Hum, tá... Meu Deus, mas você é insistente, hein? Caraca, sai de mim. Sai. Sai. Eu não tenho aspirina. Não tá aspirina nem pra mim direito. Então... É o nosso momento. É salvar antes. Vai dar merda. Lembre-se, sempre tira o salvamento automático. Bota o salvamento manual e salva antes de encontrar eles. Então... Vamos lá para o segundo. Piu! Vamos lá. Um pouco. Um pouco. Bem, vamos lá. Opa. Caramba. Você é rápido, hein? Uh! é menos e é menos tenebroso que os que o outro esse meu spirit muito muito eu pelo amor de deus não tá crítico não dá crítico não dá crítico geleia agora de lei eu te compramos pokebola para o próximo que vai dar e aí 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 eu tenho paciência é uma paciência poderosa e aí e aí e aí e aí vamos lá eu vou usar um pouquinho de Eu vou usar as Great Balls, vamo lá, vamo ver se ele cede ou não, devia ficar aqui nisso, beleza. Todo o tempo do mundo. Deu duas chacoalhadas, deu duas chacoalhadas já. Deu duas chacoalhadas, tá desistindo. Vamo lá. Eu vou usar todas as minhas pokebolas, vou só nas pokebolas agora. Eu tô com pouca grana, preciso economizar com outra. Vamo lá. Por pouco. Por pouco. Vamo lá. Vai, 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 vai. Caramba. É chato, hein? Ou só mais. Vai, 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 vai. Pokémon da vontade. Ele é um ser da vontade. E dorme no lago. Para manter o equilíbrio do mundo. É muito legal porque a gente tá capturando, tipo, os pokémons que mantêm o equilíbrio do mundo. Tudo bem, né? Tudo bem. Vou até comprar um monte de pokebola agora porque gastou todas as minhas pokebolas. Mas tudo bem. Então, eu vou fazer agora. Ali um, dois e dois. Ali um, dois e dois. Minha sprit. Tico. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer isso daqui que tá me dando um negócio. Pera. Pronto. Menos mal. Minha sprit. As elf. Que bonitinhos. Então, agora, bora pro próximo. Mas antes, vou comprar pokebola. E eu já volto. Então, agora que eu já tô com bastante pokebola. Lá pro lago. Eu me esqueci onde ficou o lago. Tem alguma coisa no meio dessas árvores. Ah, é ali. Vamo lá. Vamo pra lá. Vamo lá. Vamo. 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 Vamos lá, preparando. Vamos usar. Hum, hum, hum. E agora começamos. Great Ball. Eu vou gastar as minhas minhas potebolas também. Vou gastar as minhas potebolas, na verdade. Tecnicamente, quanto mais tempo a gente gastar aqui, melhor vai ser no final. Porque eu tenho o Timer Ball. Então... Eu vou te dar um tapinha. Pelo amor de Deus, não me dá crítico. Pelo amor de tudo, não me dá crítico. Não me dá crítico. Ufa. Não matou. Eu preciso ter uma chanazinha a mais aí. Nossa, tem 16 Premier Ball. Tá, vamos gastar, né? Ganhei esse Premier Ball, vamos gastar também. Aí, foi. Foi. Conseguimos pegar... Opa. Né? Por que... Ah, vamos ver. Será que a gente tá aqui? Eu tô treinando ele. Vamos lá. Vamos lá. Rock Smash? Vamos também. Vou trocar o Quick Attack. Rock Smash. Eu tô treinando o Hulu. Eu quero um Lucario. Vou brincar um pouquinho. Enfim, eu... Realmente. O Pokémon do conhecimento... Ele é conhecido como o ser do conhecimento. E dizem que ele pode apagar as memórias daqueles que olham nos seus olhos. Por isso que ele tá sempre assim, com os olhos fechados. Então, vamos mandar ele para a Box. E agora... Finalmente, nós temos... Os três... Maravilhosos. Três maravilhosos. Finalmente. Ah... Outsu, as if... Mespri. Com isso, a nossa Pokédex Só falta um Um Pra completar a nossa Pokédex Ou seja, falta um E esse um Vai ser um pouquinho complicado Porque Ahn Eu preciso da evolução desse cara aqui Preciso da evolução de um Burn Então, preciso achar A evolução de um Burn Ou eu pego um e evoluo Ou eu acho alguém que tenha A evolução dele Que é o 46 Então assim, só falta esse Só esse e a gente completa a Pokédex Completa a Pokédex nacional Então Boa sorte pra mim Bem Último Pokémon que falta O que acontece Eu tenho algumas maneiras de pegar Último Pokémon que falta Eu tava pensando em pegar o normal dele É o Burmy Dá pra você pegar passando mel nas árvores Só que você tem que esperar 6 horas Então Eu vou Eu acho que deve ter Uma treinadora Por aqui Hum Vai ter esse Pokémon Se ela tiver Opa Vai ser muito legal Vai ser muito legal E é essa daqui Oi moça Tudo bom com você? É só esperar agora É só meter bala nele Agora É só meter bala nele Aí eu achei uma treinadora Aí eu achei uma treinadora que tem ele Então Perfeito Aí se você tá precisando Tem dois treinadores Tem um dos dois treinadores Logo no comecinho daquela primeira floresta Saindo de Jubilife Um deles tem Um deles tem Um deles tem o primeiro Que é o Burmy Obrigado tia Espero que encontre felicidade na sua vida Que eu encontrei Encontrei muita felicidade na minha vida Então assim Só pra dar um Se não me engano Fica por aqui Então assim Se você tá com dificuldade de achar O antes desse Aí Se consegue Fazer o seguinte Se não me engano Não Quero Quero Pokémon aqui não Pokémon aqui é muito fraco Vamos comer esse jogo aqui Não Sai Tchau Mais essa coisa Que serve pra nada Enfim Aqui ó Entrando nessa caverna Deixa eu ir até lá Eu mostro pra você Ó Tem uma boa chance De você vir aqui Em até mais ou menos Umas seis horas Você pega uma arvorezinha Dessa daqui Passa mel nela Em até seis horas Você vai ter Se você passar um dia Mais que um dia Tipo Entre as seis e vinte e quatro horas Você consegue vir aqui e ver Ele tem aí Uma porcentagem De chance De aparecer Se ele não aparecer Aí você tenta de novo Você vai tentando Com essas árvores Tem vinte e uma no jogo E ele aparece Nessas árvores aí E Se passar de vinte e quatro horas Você vai ter que colocar Mais mel Então Então Agora Mas se você não quiser Capturar ele Se você quiser Só É Olhar pra ele Pra conseguir O Ah Eu não tinha Eu não tinha Lutado com você Ah Não faz mal não Vamos lá Tomar o tempo Se você quiser só completar A pokedex Se não quiser pegar ele Aí tem um outro treinador Tem os treinadores dele Ele tem aí Eu fiz Dico Ele tem Eu tenho aqui P aanuma Então Eu tenho aqui ó ó aqui na rota 205 e a primeira a gente passa o mas mal não esqueça de usar patter lente também tem um pouco que nem se menyctu tem o Enfim, ó Um desses dois aqui Ele treina um Burmy Então se você tá com dificuldade de achar Só achar um Burmy pra completar o Pokédex Tem muita gente que tá com dificuldade de achar Os treinadores ficam aqui A evolução é aquela treinadora que eu mostrei E se você quiser pegar um Só por mel mesmo Na plantinha Time skip do Switch não funciona, tá? Vai ter que realmente esperar Então, boa sorte Aí Tem que esperar seis horas Até o Pokémon chegar lá na Arvorezinha Com isso Já completou nossa Pokédex Sim Temos 150 Pokémons já Que maravilha Agora Tem que falar com o professor Então É aqui que a gente tem, né? Falar Sim Oi Oi Patricinha Pera, deixa eu olhar sua Pokédex Hum Que incrível Todo tipo de Pokémon enxinou Você já mostrou essa Pokédex Para o professor? Não Ainda não Vou mostrar agora Então Finalmente Eu trabalho hoje Eu trabalho hoje Eu muito trabalho hoje Então você vai me mostrar seu progresso Sim 150 Pokémons Bravo Conseguimos aí Completar todos os Pokémons de Sinopo Isso vai ajudar imensuravelmente os meus estudos sobre evolução de Pokémon E olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olá, professor Juan Já faz muito tempo Deu te falar que se não realmente foi uma longa viagem de canto Ah, é claro Conhecer Pokémons novos Nunca é uma distância tão grande assim Para nós gostamos de viajar Meu Grande Antigo colega Professor Carvalho Não esperava a menos Da grande autoridade de Pokémons no mundo Sempre usava a piada Onde estão os Pokémons? Encontra no Carvalho Você não mudou nem um pouquinho Ah, ele Finalmente Professor Carvalho Deixa que eu te apresente a minha pequena assistente Ela Essa pequenina jovem Conseguiu preencher todas as páginas Da Pokédex de Sinopo Para mim Oh Muito prazer em conhecer lá Bem Você já deve ter ouvido Meu nome é Professor Carvalho Bem Eu tenho ouvido falar sobre uma assistente jovem Treinadora Fantástica E você realmente superou as minhas expectativas Devo dizer E você Fora que você tem um impecável senso de Time Bem Ele está visitando um professor E falou que Ele pediu para trazer dados da Pokédex nacional Bem Já que você está aqui Deixa eu dar um upgrade na sua Pokédex O modo O modo Natural Bem Depois disso Muitos 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 Nós No mundo Vão aparecer na nossa Pokédex Então Sua Pokédex Foi Atualizada Para O modo Natural Com isso Bem Eu temo que não vai ser muito fácil Você completar a Pokédex nacional Mas eu tenho certeza que você vai Honestamente tentar Né Não tema Patricinha vai conseguir O trabalho Ah Eu ouvi falar que o Parque Ramanas Agora está aberto Se eu me lembro corretamente Ele fica no final da Rota 221 Que é outro lugar E a gente Vai dar um pulinho aí Eu espero Hum O Parque Ramanas Seria até um Um sistema especial Atrai Todo tipo Inimaginável De Pokémon Todas as regiões Ele é tipo um Pokémon Safari Vai Assim Eu espero que seja melhor do que aquilo Que a gente viu lá Tudo bem Ou aquilo que a gente viu Era só tipo um trechinho Não sei se é o mesmo lugar Tem que ver Bem Parece que está tudo operando Corretamente Agora Bem Você deveria fazer Um esforço Patricinho para visitar o Parque Ramanas Também Bem Ups Eu estou atrasado Para uma reunião Então Eu vou o Mindo É um prazer Ver vocês dois Até Muito da hora Bem E lá vai ele Tão ocupado Como sempre Bem Agora Patricinho Está aqui o seu presente Para ter completado A Pokédex de Sino Um pokémon radar É um pokémon radar Indica Caminhos na grama Onde os pokémons vão aparecer Então Isso provavelmente Vai ajudar você Ah Hum Isso vai ser muito útil Para você preencher Sua Pokédex nacional Enfim A gente conseguiu Não Eu não estou nem acreditando A gente conseguiu Ó Agora É assim Apareceu Do nada Nossa Do nada 15 pokémons a mais Eu estava com 160 Pô Estava com 150 Agora apareceu do nada Tipo 165 Eu estava com 150 O que acontece Está vendo Ó Um monte de vaga Que agora ajustou Com todos os Com todos os pokémons Que tem Até essa geração O que acontece Eu já vi Pikachu Já vi Raichu E eles não fazem parte Da Tipo Não me engano Eles não fazem parte Da Pokédex de Sino É Ou fazer Não sei Mas tipo assim Tem uns pokémons Eu acho que não está marcado Não Eles não marcam Ó Quer ver um exemplo Eu até sei Hum Não Ó O Mew É um exemplo Que a gente pegou O Mew lá Do Se você tiver O Let's Go E o Shield or Sword Instalado Você ganha um mil Você ganha um outro Pokémon lendário Também de presente Então tipo Eles não fazem parte Da Pokédex Já estão aqui Já Então tipo Togepi Togetik Tipo assim Nós temos o Togekiz Eu não sei Por que diabos Não apareceu Mas Enfim Ou ele está Em outro lugar Ou ele é Outro tipo de número Mas agora Aqui A gente vai ter Um monte de pokémon Ó O Heracross Que a gente já viu Aqui Ele não fazia parte Da pokémon De Sinon Então Nossa Quantos pokémon São Meu Deus São muitos Agora Agora vai estar Ó O Girax Ele não é Da Da Pokédex Da Pokédex Nacional Mano Aqui Aqui O Togekiz Que a gente pegou E é isso Agora a gente vai ter Aí um longo caminho São 484 pokémons Ou seja De 150 Máximos Assim Tirando uma coisa Outra esporádica Que você tinha Muita sorte Em pegar Ou V Agora são 484 Então O negócio Mudou de figura Mudou muito de figura E é isso Agora nós temos A Pokédex Nacional Eita Eita O que que vai acontecer agora Olha já faz um tempo Ah ele é o líder de ginásio Nossa Eu ouvi falar que você Derrotou a Elite 4 E entrou para o Hall da Fama Hum Parabéns pra você E Bom trabalho Bem Todos os Outros líderes De ginásio Estão um pouco Felizes Eu vou aceitar Bem Bem Mas como você Já deve saber Nós não vamos ficar Assim Abatidos Derrotados Tipo Não vamos ficar quietos Ahn O que que acontece Nós precisamos Aí Ter o orgulho Dos oito líderes De ginásio De cima É Perder pra você Foi meio assim Tenso Então Nós estamos realmente Determinados A vencer você Agora Você conseguiria Nos dar Uma outra chance De uma batalha Pokémon Cada um de nós Está esperando Em seu próprio ginásio Bem Você sabe onde me encontrar Né Em Ouroburg E é o que que vai acontecer Agora Com a Pokédex Nacional Tem muita coisa Que vai acontecer Muitos pokémons Novos A gente vai ter Revanche Dos líderes de ginásio Vão estar muito Mais fortes Agora Eles treinaram Aí Em raiva De a gente ter Derrotado eles Então vai ter Revanche deles Vai ter Outros E outros Pokémons lendários E assim É isso Eu estou Feliz Finalmente Conseguindo Não vi Não Quero ver Uma coisa E agora A gente tem Um radar Né Pokémon radar Aí Vamos registrar Aqui Sim Então Como que ele vai Funcionar Ah Ele vai mostrar Pra gente Aqui ó Por exemplo Eu entro No mato Hum Só que O que acontece Precisa de Trinta Passos Então Ó Tá vendo A gente Sabe Que naqueles Um Dois Três Quatro Matinhos Ali Tem Pokémon Então Vamos ver Já foi Agora Ó A gente Já sabe Que se a gente Postar Naqueles Matos Ali É onde Tem Pokémon Esperando Por nós Ah Então é assim Que funciona O Pokémon radar Gostei bastante Gostei bastante Bem Como a gente Viu Que o assistente Do professor Falou com a gente Ele pediu A gente Dar Uma Conversada Com a irmã dele Olha A TV Tá falando Sobre um Massivo Outbreak De Pokémon Deve ser ótimo Para preencher A sua Pokédex Sim Vamos ver Até porque Opa Deixa eu voltar A falar Com ele Ah Eu acho que Bem Ela nos falou Que é A Rota 229 Onde Fica A Rota 229 A Rota Tá aqui Ou seja Lá Na parte Do Resort Então Bora pra lá Agora a gente Vai ter Essas ondas Massivas Que vai dar Pra ficar Vendo Vários Pokémons Brotando Aqui na tela É só falar Com a menininha Ela vai te indicar A Rota É totalmente Randômico O Pokémon Ou a Rota É só você Ir pra Rota É só você Olhar O Pokémon Lá E vai ter Desbloqueado Enfim Uma Rota Massiva De Pokémons Aí Ah e só mais um detalhe Aqui No Parte do menu Diariamente Vai tendo Essas Invasões Massivas De Pokémon E ele vai falar Pra gente Qual que é a Rota E qual que é o Pokémon Aí a gente consegue Dar uma olhada Aqui Pelo mapa Muitos PJs Foram avistados Na Rota 229 No nosso caso Aí todo dia Vai mudando É Agora com a Pokédex Nacional Depois de muitas Horas Porque na boa Persegui aquele Mesprit E não tava Muito fácil Não Foi o meu Domingo Inteiro Mas enfim A gente conseguiu Aí a Pokédex Nacional E agora vai ter Um monte de Pequenas missões Em alguns lugares Inclusive vão Mudar de aparência Vai ter umas rotas Aí Escondidas Que vão abrir E eu vou tentar Trazer o máximo De coisas ao longo Desses vídeos Extras de Pokémon Enquanto ainda tiver Enquanto ainda tiver Coisa de Pokémon Pra trazer Eu vou estar colocando Aí em vídeo extra E eu espero que você Tenha gostado Se você gostou Deixa aquele joinha Que é só clicar Coloca um comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante E se não for inscrito Ainda se inscreve No canal E ativa o sininho Pra receber notificação De novos vídeos Que tem vídeo Todo dia Eu espero E muito obrigado Até o próximo E até o próximo